Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver a questão 155 do Caderno Amarelo do Enem 2021 que diz o seguinte O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a 20 reais, um show conseguiria atrair 200 pessoas e que a cada 1 real de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40 Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos pela dificuldade de disponibilizar troco e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é E aqui nós temos as seguintes alternativas, vou descer aqui para ver todos os gráficos O que a questão então quer saber? O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador Então nós temos aqui um contexto na questão e qual desses gráficos representa esse contexto? Percebam que nós temos duas parábolas aqui e três retas Então é uma função do primeiro grau que indica uma reta ou é uma função do segundo grau que indica uma parábola Então vamos analisar aqui os dados da questão para verificar isso Nós temos o que? O valor do ingresso é 20 reais e atrai 200 pessoas Então a arrecadação aqui, olha, a arrecadação para 20 reais cada ingresso vai atrair 200 pessoas Então qual o valor desta arrecadação? 20 reais o ingresso, 200 pessoas 20 vezes 200, 4 mil, essa informação não nos ajuda muito porque todos os gráficos aqui, olha, começam em 4 mil Porém, nós temos uma informação muito importante que diz o seguinte Que reduzindo um real no preço do ingresso aumenta 40 pessoas Então no lugar deste 20 aqui, olha, se nós colocarmos 20 menos 1 real O que vai acontecer? Nós vamos ter 200 pessoas mais 40 Se o desconto for de 2 reais, fica como? 20 menos 2 multiplicado por 200 mais 80 Porque vai ser 40 vezes 2 Se for 3, se for uma redução de 3 reais, 20 menos 3 vai ficar 200 Mais 40 vezes 3, 120 Porque a cada 1 real aumenta 40 E se for X, o desconto for X, por exemplo? Então fica como? Ficaria 20 menos X multiplicado por 200 mais 40 vezes X Se nós observarmos aqui, olha, esse produto O que nós temos? Nós temos X aqui nesse fator e X nesse outro fator Que ao ser multiplicado nós vamos ter o quê? X ao quadrado Então aqui nós vamos ter o quê? Uma função quadrática, uma função do segundo grau Logo, o gráfico A, o gráfico B e o gráfico C Tão fora, por quê? Porque eles não representam uma função do segundo grau Quem representa uma função do segundo grau? O D e o E Porque nós temos o quê? Uma parábola Mas nós temos aqui no D uma parábola contínua E no E uma parábola pontilhada Qual desses dois está correto? Aí nós vamos analisar aqui o contexto também Que diz o seguinte, olha Que os donos só admitem trabalhar com valores inteiros Para os ingressos pela dificuldade de disponibilizar troco Então nós não podemos trabalhar aqui com 1,50, 2,50 Não, somente com descontos inteiros Então desconto 1 real, 2, 3 e assim por diante Então no caso nós teremos o quê? Uma parábola pontilhada Porque se for contínua vai pegar todos os valores Inclusive os quebrados 2,50, 2,80, enfim E não apenas os valores cheios Então aqui na nossa alternativa E Nós vamos ter o quê? Valores inteiros para os ingressos Não teremos valores quebrados Então qual é o gráfico que se assemelha Ao que o administrador tem que apresentar? O gráfico que está aqui, olha Na nossa alternativa E E antes de encerrar este vídeo Eu quero convidar você para conhecer o curso completo Para o Enem com a professora Ângela O curso comigo O link do meu curso está aqui na descrição do vídeo Clica lá porque eu tenho certeza que você vai gostar Porque o curso está muito legal E se você gostou aqui deste vídeo Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito E compartilha aqui, olha, este vídeo Com aquele seu amigo que também está se preparando para o Enem Muito obrigada Até o próximo vídeo A próxima dúvida